Diga aí galera do canal, estamos chegando aqui no Eusébio, no Autódromo Internacional Virgílio Tavro Nosso autódromo aqui do Ceará né galera O Eusébio é colado em Fortaleza, região metropolitana, super perto aqui de Fortaleza E hoje o trânsito estava de boa mesmo Só tem que estar muito atento aqui, muito buraco, muita chuva Ultimamente aqui as ruas estão com umas crateras aqui, de vez em quando surge uma cratera do nada Aí você pode dar uma rasgada no pneu E é isso, vamos chegar, a gente saiu ali da Washington Soares Entrou aqui pra direita aqui, entrando no Eusébio né Vamos lá no Autódromo, vamos chegar lá No Autódromo Internacional aqui do Ceará galera Autódromo Virgílio Tavro Galera, tá tendo aqui uma competição, realmente eu Galera, temos uns vídeos aí já no canal do dia que eu vim aqui na via da fórmula, marca Nosso amigo prego ali ó, o Proler No apoio aí E galera, eu vou dar um giro aqui pelo estacionamento Vou dar um giro aqui no estacionamento Eu vim galera, que eu soube que ia ter um evento de drift né Olha aí que carro legal Eu soube, eu vim pelo evento de drift E aí tá tendo aí essa outra copa né Um lancerzinho aí, o Evolution E vamos dar uma volta aqui pela garagem galera Garage ó, pelo estacionamento né Porque o estacionamento sempre é movimentado Sempre tem coisa legal né E evento automotivo né galera Olha aí, a miura Fusquinha novinho aqui ó Novinho Aí galera, os pneus aqui pra acabar aqui no No Nos drift, será? Será? Não sei Mas tá aí os pneus Rapaz, eu vi os pneus aqui, só lembrei do gol galera Estamos no nosso projeto do gol aí Tô precisando dos pneus 185-55 ou 195-55-15 pra eles Olha aí, Honda Civic Hatch Pulminha muito nova, preta Frente bem elevada, pra não arrastar a frente A pulma arrasta muito a frente 147 preta Vou recuar aqui a câmera um pouquinho E é isso galera, é evento de carro Sempre aparece algum carro legal né Não, 208 ó Uma Mercedeszinho aqui do Mercedes SLK 200 Aqui acho que era o Piloto Rodney Sabine Tava nela Pegando aí Rebox Não galera, vamos pro outro lado Pra esse lado aqui é o Ravinho Vem o Mustang aqui passando aqui Mustang aqui GT500 Esse Mustang Tava lá na Naquele dia lá no Guarara Posto Eco Posto Eco né galera Posto Cayenne Posto Cayenne Tem uma bancada bem legal aí Esse carro a gente A gente já vai conhecendo os carros Não é assim de Fortaleza Esse carro a gente viu lá no encontro G7 Garage Tem aí, eu acho que ele tá até na capa do vídeo Que ele solta um fogo ali pela lateral Vectrazão novo aqui também Bem conservado Muito novo o Vectra aqui Tá com a área do CD É, o CD Galera A garagem de evento automotivo Sempre legal Aqui o ômega que eu já olhei Quando eu passei aqui galera O ômega 93 Porque é o 93 e não é o 94 Porque o volante do 93 é diferente O volante do 93 é mais quadrado O volante do 94 é o mais arredondado E eu conheço Porque a gente tinha Lá na minha casa Na época O ômega 93 Que eu já contei pra vocês GLS é álcool O GLS aí Tá com os aros do GLS Esses aros É Mesmo nomezinho Tá com todos os nomes de ômega Agora na época Do lado de casa Depois de um tempo A gente mudou os aros dele Botou aquele aro do CD Absoluto Que chamava Absoluto Beleza Ômega A galera do interior Desse carro é confortável É confortável O carro Aí é o carro Parceria aí da GM Com a Opel Na época Né galera Nissan Frontier Olha aí galera Nissan Frontier Quadradinho aí Esse daqui deve ser 90 Essa bicha 90 aqui Ou 92 Passar ali depois pelos boss Galera Olha aqui Essa Audi aqui Travada Muito rebaixada Travada essa Audi Deve ser suspensão A O cara para Aí encostando Encostando no chão aqui O parabarros Trazer Galera Essa BMW 320 Nem sei se é 320 Ou 328 Essa fica 320 Tá muito lindo Esse modelo aqui Muito linda mesmo Com essa grade dianteira Grande Né Muito linda Essa 320 Aqui galera Tá muito linda Aqui galera Pra venda 2014 A galera Acessa lá O nosso Instagram Arroba Portal Motor Tem uns carros Pra venda Lá Hoje eu vim Aí na Mercedes 2014 6080 Galera Aqui o espeitinho Aqui Tá tendo até uma musicazinha Ao vivo Galera Aí parece Ah A pesagem do carro Galera Acabou a corrida Aqui né Que tava acontecendo E quando termina a corrida A galera já puxa Pra pesagem Já vem aqui E alinha pra pesagem Eu mostrei pra vocês Naquele dia lá Da Fórmulas Marcas Que eu vim aqui A convite aí Do nosso amigo Piloto Paulo Fernandes Quando tiver Fórmula Marca A gente vem de novo Nosso amigo Auto Rec Filmes Joel tava aqui Que é irmão também Do piloto Do Paulinho Sá E a gente trocou uma ideia Ele também tem o canal No Youtube aí galera Auto Rec Filmes A galera tá guardando A pesagem No final da corrida Tem uma No final da corrida Galera Tipo Agora eu não tô lembrando lá O carro tem que ter O peso Não pode tá menos Vamos dar um exemplo Menos que 800 kg Do jeito que ele tá Entendeu Se ele tiver mais leve Do que isso Eu tô usando 800 Não vou dizer que é 800 Aqui Tô usando um exemplo Do que era Se ele tiver mais leve Do que isso o carro Aí tá fora do padrão Da categoria As vezes se gastar Muito combustível O carro tá muito leve Por algum motivo O carro tá muito leve Aí o piloto leva um lastro O lastro é um peso Lembrei agora do meu amigo Brito Almeida Do Youtube O homem é com o som Ligado direto O homem não desliga o som Viu galera Aí galera Continua aí na pesagem Agora galera Eu vou passar pelo outro lado Eu tava pela parte de trás Dos boxes de estacionamento Eu vou passar aqui Pela parte da entrada Dos boxes Ah dá pra gente mostrar aqui Galera Os carros tão parados aqui Vamos lá Dá uma olhadinha aqui Galera Nos carros Um carro aqui Um Estrutura aqui Estrutura aqui De ferro Desse carro Desse carro Esperar um motorzinho Tem apê aí Não sei nem motorização Nem sei E aqui galera Final da reta É a curva né É a curva do desespero parece O nome dessa curva Que é a reta A reta aqui Não sei se dá pra perceber No vídeo né Mas ela Ela é uma descida A nossa reta Ela vem né Depois lá da curva Entra na reta Descida 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 E lá no final É a curva A curva aí Bora lá galera Vou dar uma passada Aqui nos boxes Galera Eu vou finalizar Esse vídeo aqui Vou iniciar outro vídeo Eu vou passando aqui Pela frente dos boxes Vou finalizar esse E começa outro Valeu galera Grande abraço Segue a gente aí No instagram Arroba Portal motor Galera Valeu